MÚSICA Deus meu Deus do céu! Me come, porra! Eu filmei É um atleta preparado Gravou umas horas O ruim se pega a bola nela Deixa eu voltar no replay Eita, pega O melhor que eu gravei isso R Santos, jogador do G Boteira do G Essa bola foi pro outro lado Hoje é o dia da zoeira Penha Ponto É o ponto decisivo agora desse jogo Vai Vanessa, um ex Esse time é incrível E agora? Olha R Santos Jovem Vem Vem A não 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 Zueiro demais Faltou uma moça aqui. Xabal! De novo! Ei, Renan, vai devagar. Olha só os caras ali, pô! Tem mulher lá, pô! É um bichão hoje! Olha! Reflexo puro! E botar aqui a mão na frente, né, Renan? Tirou agora mesmo? Ficou bom agora, pô! Suporte aqui! Uma pra trás! Joga pra rede! Três dedos! Três dedos! Oi, foi que ia tá cagado? Ué, você pode aceitar agora, Renan, por favor! Ele toca certo quando erra! Pato, tá? Pato, tá? Desempatou, tá? Trago! Bom de pedra! Três, dois, três, dois! Jogador da BB! Mas se não tivesse rede ação, não tem nada! Ele quer queimar, né? Né? Pegou no drogas! Pegou no drogas! Pegou no drogas! Oh, desligou aqui, pai! Só a câmera! Vai virando na frente! Vai virando na frente! Toma, mano! Beleza, deixa aí! Virem na frente, ó! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Tô filmando a pança da Ernesto agora! E tem áudio, né, velho? A Maria se soltando agora também! Foi mal! Não, só vai caixarando minha bunda aí não, Dodi! Eu não! É doendo o Sandriel dele! A galera, um pouquinho mais em cima da rede! Aí, fi! Se não matasse... Boa a recepção! Boa a Renan na recepção! Foi fora, pô! Foi fora, pô! A bola foi fora, pô! A bola foi fora! A bola foi fora! Puxa no replay! Renan! Puxa no replay! Renan! Puxa no replay! Renan! Como sempre o Renan aí passando! O Renan sendo embaçando! Como sempre! Querendo embaçar! O que você acha disso, Sandriel? Pode sair do time junto! Não, espera aí! Volta! Volta o ponto! Volta o ponto! Vai voltar o ponto que o Sandriel estava... A pausa parou com o café! Não! Não tava aqui, não! Aêêêê! Cadê? 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 Apructures da goida! Tem fé! Uma pessoa que eu vou pagar! Tem que levantar muito! Aí vai voltar o ponto! Dois, dois! Vai! Passou, velho! Que cagada! Passou! Passou! A primeira bola não passou não! Nossa. A segunda bola não passou, né? Nossa, velho. Você filmou. Você filmou. O que você quer cobrar? O que você quer cobrar? O que você está cobrando? O que você está cobrando, Renan? Só para entender. 4 toques não foi. Fala que você filmou isso. Fala que você filmou isso. Condução foi, mas não cabe a condução. Bola feita. Bola feita. Bola feita. Nossa, correu. Caralho. Joga demais, moleque. Vai descolar de vermelho. Tá bom. Tá valendo, tá valendo. Nossa, eu vi uma bocada na parede ali. A bola nem passou, doido. É mais alto, Thiago. 3-0. Um. Rouba não, hein. O Júlio está gravando. O Júlio está gravando. Eu chamo a atenção dele nas câmeras. Nossa, esse Ernesto, velho. O Júlio está gravando. Ô Douglas, essa porra está desligando. Aprendi. Tá gravando. Tá, beleza, beleza. Aqui, gente. Que verdadeiro. É pra você jogar, né? Tá, beleza. É pra você jogar, né? Não, não. É pra você jogar, né? Doe, mano. O cara tá feio. Tá mesmo? Muito feio. Depois você mansa um chá, né? Vou te mostrar! Meu Deus do céu! Eu filmei isso também Também filmou Douglas, foi pro vídeo também Douglas, filmou isso também, tá? Isso aí é helicórter Tá, porra Sexta! Tá bonita, olha Tá bonita Tá bom Vai, vai, vai Bastoi! 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 Douglas, que tá bastoi da tua Aê Ei, garoto! Ei! Batão! A Thaísa pode entrar dentro do chão aqui, ó Pega ae No contipado, ó Conta que tá! Pega ae No contipado, ó Chão foca o Mônchim Chão foca o Mônchim O que é isso? Basquete! Pegando uma perna no dedo, Mônio Pegando o dedo, Mônio Pegando o dedo, Mônio Pegando o dedo, Mônio É nada! É nada! O que é? O meu? Olha iPhone? iPhone dentro da bolsa? Não é meu Segura aqui, mas não é iPhone não Barreira 5x1 Pra quem tava dando risada aqui porque eu perdi Escuta só É o que? E aí? Não pegou nele Não pegou nele Ela pode sim pegar na rede pra lá Não, pode sim pegar na rede pra lá Não, pode sim pegar na rede pra lá Mais um ângulo, Fahrenheit 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 é ângulo agora? Depende pra quem estudou muito Gente, que passo é esse? Do Ernesto Gente, que passo é esse? Do Ernesto Ernesto Pô! Esse passo Não tem nada comendo nem nada pra ninguém Que porra É passar de segunda É o passo Que passo Que passo? O começo deu ali ó Nossa Tô 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 Tem um seto pra me poder Não dá três Tem um seto pra eu poder arrumar... Filmei an! Filmei, filmei Barreira Barreira Daqui dois anos a gente entra, tá lá Tá foda a barreira Quem vai filmar agora? Filmei, tá Aonde? Você filma, você filma Tá aqui, não precisa saber Tá ali, ó Daqui um pouco Que show Ei, o que que é falado aí, Sandrão? Deu um pão Sem bloqueio, pá Tá gravado, hein Tá gravado, hein Mãe, tá assim Deu um negócio de menino Que a moleque morreu Como que é o Chico? Deu um negócio de Vai, vai, vai! Já foi na sua parte. A gente teve que ir a fazer a bola de... Hum? Que tremenda. Fala, meu. Tudo começa ruim e termina pior. Hahaha. Hahaha. É muito bom, hein? É muito bom, hein? Claro que foi. Agora é pra mim que eu pergunto. Quem? Fica a dois, hein? Fica a dois, hein? Fica a dois, hein? Boa! Eita! Uau! 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 Que voce? Caralho Puxa Pabeta bala ou melhor? Ei! Nunca mais de novo conseguiu botar a bola dessa Ei! Ei! De novo? De novo? Tiago, postou isso? Dovo? Cega! Tem Tiago, é o melhor Tem da treina, hein? Ah, onde é isso? É o quinto pô 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 Nossa! Não, ó Todos errados Erradito Ele colocou quando viu que ia tomar o ponto, gente Isso é safado Todos errados Vamos voltar o ponto Não, volta não Volta não Ele pulou o pé porque ele... É o quinto pô É o quinto pô É o quinto pô Foi não, pô Morreu Tem que parar com isso Morreu Morreu Ele que pegou na graça É o quinto pô É o quinto pô Vai! Vai! Bola! Agora eu vou colocar o Tiago aqui, gente Ele cega, assim Não põe, só um momentinho Pô aí Boa! 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 Vamos deixar empatar mesmo! O passe é dos caras e eles não aproveitam Rede do ataque Vai a três Vai a três Só tem mais dois no final da fila Um A Um A Obrigado Valeu Dois um Dois A Dois A Meu Deus Meu Deus Me come porra Me come Que cara que você pegou isso Quem sabe vai dar o filme Me come forçado Um 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu filmei, filmei, filmei. Vamos lá. 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 Eita. Vamos lá. 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 Vamos lá.